Oi, gente! Então, eu vim aqui falar pra vocês que não é fácil ter filhas gêmeas em primeiro lugar, tá? Filhas gêmeas, debutando, fazendo 15, piorou! Quase louca, acordei 6 horas da manhã pra estar aqui hoje. Mas os preparativos estão lindos, elas estão umas princesas. E meu coração de mãe sente de orgulho, né? Acredito que os meus nenéns estão me fazendo 15 anos. Mas eu tô muito feliz, tá tudo muito lindo, foi feito com muito capricho. E lógico, né, elas enjoadas do jeito que são, tem que ficar perfeita, né, gente? Senão não serve. Mas é isso aí, um super beijo. Ontem à noite eu fui dormir tarde pra caramba. A gente tava organizando todas as roupas, todos os looks de hoje. Era sapato, era decoração. E o ônibus passou bem na hora. Acordamos cedo, estamos o dia todo aqui. Tá começando ainda. Eu tenho que ir pra casa, arrumar minha mala, que a gente vai viajar amanhã cedo. Fazer mil quilômetros viajando. E a gente não tá nem uns 20% ainda dessas fotos. Eu não gosto de bater fome. E eu já tô aqui desde... Das 10 da manhã, sem almoço, esperando. É muita coisa. Bate foto daqui, arruma dali, troca de roupa daqui. Eu coloquei só uma roupa, tô aqui, não bati nem uma foto ainda. Pode isso? Ai, gente, hoje o dia tá sendo bem intenso. As meninas passaram bastante estresse. Que não tem como a gente não ficar bem ansioso, bem nervoso. Até porque é uma data muito especial. E a gente tá aqui o dia todo. A gente já comeu tudo que podia. Já passou nervoso, já brigamos, já se abraçamos, já choramos. Enfim, hoje é um dia assim, bem emocionante. Tendo bastante fusão de sentimento. A gente tá se dedicando ao máximo pra que seja bem especial pra elas. Porque são nossas crianças, né? O dia de hoje tá sendo muito bom, gente. Tirando a parte que eu acordei 6 horas da manhã e fui dormir uma e pouco, entendeu? Tirando essa parte, tudo bem, sabe? A gente se acostuma com esse horário. Mas hoje a gente fez bastante coisa. Gente, olha, a gente tá toda produzida. Tô parecendo... Tô no Florinda? É, isso aí. Tô parecendo no Florinda. Gente, eu comi bastante também. Aqui tá cheio de docinho. Então eu tô tacando pra cada lado. Pão, um pão de queijo, um docinho. E assim vai, entendeu? E coca também, tô com a mesma coisa de coca. Nem presta. Mas eu comi o coca. E é isso. Eu tô entrando no Instituto Coletivo. É sério, é muito difícil ser. Agora vai, sua entrevista, Amanda. Tá interrompendo na entrevista. É, deixa eu fazer minha entrevista? Então, o dia de hoje está sendo super ótimo. A divisão dela é uma delícia. A Amanda falou que comeu coca. Tudo bem. Tudo bem. Eu sou burra, mas era 10 vezes mais. Fala que você tá faltando na aula. Mas tudo bem, tá sendo ótimo. Porém, a gente já se matou várias vezes. A gente tá com essa cara linda, mas o ódio por dentro, assim, tá bem grande. Todo mundo entrando num surto. E sobre isso? E tá tudo bem. Isso, falta mais na aula. É, eu tô faltando na aula e no curso ainda. Eu também, então não tenho muito o que falar. Na verdade, nem dele. É, eu sou a única com cultura e estudante. Verdade. Ela é a única que estuda, gente. O resto é tudo... Resto. Resto. Por isso que a discussão dela é ruim. Eu vou até me retirar desse lugar. Tchau, Amanda! Oi, gente. Eu sou a Camille. Todo mundo me conhece. Foi bem... Estressante esse dia. Brincadeira. Eu não coloquei isso no... Elas vão me matar se falar assim e eu penso assim. Então, foi muito legal, divertido. Eu não fui paga, tá? Pra estar falando isso. Infelizmente, a colibrilha tem sido paga pra mim estar falando aqui. Mas, assim, a gente teve momentos de surtos, né? Porque se a gente fica um dia grudada, assim, brigar... Oi. Posso vir falar que minha vida tá um surto de novo? Sabe por quê? Porque agora piorou porque eu corri em salto, entendeu? Então agora piorou no assunto, amiga. Tome a flor de velório pra você ainda. Eu fiz 15 anos, eu não morri não, tá bom? É mais um ano de vida, não menos. Ou ele terminou essa flor pra segurar cheia de cabelo aí. Porque ele falou que ia ficar... Engraçado. Engraçado não. Como é que ia ficar? Lindo. Lindo. É, elas estavam muito estressadas enquanto elas brigavam. Eu comia, eu comi quatro pão. Então, que bom, aliás. Comi pão de queijo também. E eu confundi chantilly com requeijão. Não, na verdade... Requeijão com chantilly. Eu cheguei na chantilly e coloquei a fruta no requeijão. Então, ficou ruim, porém bom. Na verdade, eu passei a manhã inteira a comer. Aí, a gente acordou às 6 horas da manhã hoje, porém não queria. Fui obrigada. Não fui paga também, porém queria que isso fui paga. Então, eu estou muito feliz. Depois de 10 surtos coletivos, a gente conseguiu ter um final feliz. Ou nem tanto, pra algumas pessoas. E aí, veio o fotógrafo aqui. Ele tirou fotos ali na salinha. Ficou, ó, linda. Eu espero, senão vai sair feia a foto mesmo. Porque não tem como mudar algumas pessoas na foto, tipo eu. Mas, ficou top. O que mais que eu preciso falar? É isso aí, pode zerrar. Tchau. Gente, eu te odeio. Que ódio. Calma, mano. Ele tá assim, distribuindo ódio. Viga, tá bom. Tá horrível, gente. Encontra, olha aqui. Olha aqui. Gente, eu mesmo até boto que tem uma treta, Lúcia. Dá pra produção, dá pra produção. Dá pra produção. Obrigado. Dá produção. Gente, já estamos aqui no primeiro lugar que nós vamos fazer as nossas fotos. Que é tipo um balcão, primeiro. É tipo um... Tem uns fantasmas ali. Ai, um lugar abandonado. O que? Galpão. Galpão, né? Balcão. Barracão. Um barracão. E vamos lá, vamos ver se vai ficar legal. A gente pensou em umas princesas mais rebeldes, sabe? É bem sua cara. Que é bem a minha cara mesmo. Então vamos ver se vai dar certo. Porque, sério, esse vestido aqui, ó. Tá pegando no meu braço. Aí tá arranhando aqui. Mas tá tudo bem. Eu vou aguentar até o final desse dia. Ou não, porque eu já chorei hoje, tá? Não queria contar nada. Mas vindo pra cá eu estava chorando. Porque dá uma ansiedade. Mas tá tudo bem. No fim, vai dar tudo errado. Gente, boa tarde. Que hora que é agora? Três horas e pouco? Sei lá. Duas e quarenta e seis. Duas e quarenta. Quase três horas. A gente tá indo pro segundo look. Queria dizer que... É isso aí. Não tem nada que falar, não. Tá uma loucura. Eu tive até que limpar o meu pé com álcool em gel e papel higiênico. Eu tinha que fazer foto descalça. Mas agora... Agora as coisas vão dar certo. Esse aqui é o nosso salão improvisado. Gente, é o tour pelo salão check. Entendeu? View improvisado. A view tá diferente. E vamos lá. Esse é o próximo look pouco chamativo, né? Do jeito que eu gosto. E eu espero que essas fotos fiquem legais, gente. Porque é muito, muito trabalho. Juro. É isso. Tchau. Sorrindo. Gente, olha o tamanho do barracão que a gente tá aqui. Até meu pai e minha mãe estão fazendo foto. Mãe, vai. Vai, vai, vai. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Vai, vai, Fabiana. A Fabiana é um fotógrafo, gente. Que tá fotografando a gente. E eu espero que essas fotos saiam em volta. Sabe por quê? Sabe por quê, Fabiana? Porque ele me deixou lá no meio do milharal, daquelas palhas lá. Sofrendo. Não era? Era pra poder espantar os corvos? Ai, engraçadão. Enfim, né? Bora. Daqui a pouco a minha irmã já tá vindo aqui. Põe o segundo penteado. E vai dar tudo certo. Oi, galera. Dá uma olhadinha no Nuki. Eu nem sei andar de salto alto. Tô aqui fingindo pose. Minha mão tá toda suja. Até parece que as fotos vão ser assim, ó. Uh, tá muito feliz. Mas na verdade eu estou com fome, com dor no meu pé. Minha perna está sangrando. O Fabiano tem que tirar no Photoshop. E é isso. Só isso que eu queria dizer mesmo. É uma realidade pra vocês. Porque a gente é diferente. O YouTube é diferente. Vamos lá, gente. Rolêzinho na Ferrari aqui. Coloquei o cinto pra eu não morrer. Sabe aquele friozinho na barriga, gente? É isso que eu sinto. Uma coisa mais adrenalina e tal, né, Lucas? Meu Deus do céu, gente. Só não compro uma dessa porque eu não gosto da cor, sabe? A cor é feia, mas uma vida bonita. Uuuuuh! Uuuuuh!